salve galerinha do youtube meus amigos eu tava muito ansioso pra fazer esse vídeo hoje porque eu sei que muita gente assim como eu tem quebrado um pouco a cabeça com as pragas que nessa época do ano costuma aparecer constante e ultimamente pessoal eu tenho visto aí que muitas pessoas às vezes perguntam o que eu uso não aqui acho que no youtube são poucos mas não fez pessoal muitos amigos meu aí que eu posto fotos e vídeo também de minhas hortas e perguntando o que eu usava pra combater pulgão e outras pragas aí pessoal como é de costume aí você já viu vários vídeos aí falando sobre óleo de ninho é vários tipos de defensiva orgânica que as pessoas fazem e eu tenho um aqui pessoal uma receita que eu consegui nas pesquisas aí eu venho aplicando há uns dias e consegui afastar essas pragas aí os pulgão eu aplico o óleo de ninho então aplico sumo feito da folha do ninho também e venho aplicando aí esse defensivo que eu fiz que eu vou mostrar pra vocês esse daí pessoal tanto mata o pulgão como ele afasta o pulgão da planta e com certeza vai lhe ajudar muito é tem a certeza de uma coisa também que se você aplicar só uma vez não vai ter efeito você tem que ter um tratamento assim como você faz tratamento de uma medicação que se você fizer tomar só uma vez não vai fazer efeito assim também o tratamento de defensivo nas plantas também tem que ter várias aplicações e apesar de que também é um defensivo natural orgânico e como vocês sabem que o químico eles aplica ainda muito mais vezes aí tem veneno que a cada semana tem duas aplicações não sei quantas que eu não sei direito eu trabalho aí é de trabalhador rural e eu trabalho com lavoura também pessoal mas nessa área de veneno e químico não entendo nada e ultimamente eu venho usando aqui meus defensivos pessoal e está dando certo a praga não deixa também de atacar ela como uma parte aí ela como ela deixa a minha parte e a minha parte lá vai me virando porque eu sei que se eu utilizar o químico isso daí vai complicar a minha saúde a saúde dos meus filhos dentro de casa e a saúde de meus clientes que vai é tá comprando meus produtos aí amigos uma coisa você tem que entender que é melhor a gente ter percas financeiras na parte do cultivo e você saber que tanto a sua saúde como do seu vizinho seus parceiros seja lá quem for nas imediações também não está sendo afetada com a situação de aplicação de defensivo químico então essa foi uma das das causas do não querer usar de selar pela minha saúde do meu próximo e ultimamente aqui eu utilizei como eu tô falando aqui sobre a receita essa receita que eu consegui afastar os pulgão que essa dica hoje é que é principalmente o pulgão eu consegui afastar pessoal e eu vi que tem bastante efeito então isso daí eu vou levar ao conhecimento dos meus amigos também para que vocês também se previna contra esses terríveis ó uma opção também pessoal além do defensivo é essa daqui ó você fazer armadilhas essa armadilha aqui ó a gente fez de garrafa pé pintamos ela com aquela tinta de tecido mesmo e usamos óleo aquele óleo vaselino então o óleo o resto de óleo de fritura e você pode usar também que com certeza vai pegar é a quantidade de de pulgão preto que pegou é bem muita mesmo ó a gente a limpa cada dia mas o tanto que já pegou mas eles não estão sentando nas minhas alfaces aqui mais ó ele senta mas não fica no procri aqui porque a gente tá sempre aí aplicando os defensivos aí e eu vou mostrar pra vocês que defensivo que é antes disso vamos dar uma olhada aqui no no couve que eu falei que tinha sido atacado é como que tá agora ó meus amigos ó como que tá bonita agora a folha comparado ao que tava uns dias que eu não fiz o vídeo infelizmente era pra mim ter feito pra mostrar como é que tava o ataque ó aqui se encontra um pulgão assim como eles vão lá na faça também mas eles não tão procriando mais que nem tava antes eles simplesmente posa aqui e eu vê que eles quer desenvolver já vão aplicando novamente a cada três quatro dias eu tô aplicando o que aconteceu com as folhas aqui depois do ataque ó e agora já tá bem saudável as folhas é minhas plantação também no chão utilizo também pessoal e vamos lá aqui não tem corte pessoal desculpa aí esse giro da câmera porque o jeito que nós tá gravando é gravando diretão olha ó essa aqui é uma opção pra quem tem aí essa planta aqui que é bastante forte pra o combate de dessas praguinhas esse aqui alguns aí de vocês devem conhecer é o a folha do ninho essa folha aqui pessoal batida no liquidificador eu não tenho uma proporção ainda de quantidade eu faço uma base aí essa quantidade aqui vamos pôr um molho bom assim na mão bate no liquidificador mistura aí entre uns 5 a 6 litros de água em quantidade assim depois de batida você passa no pano põe no pano põe no jatinho aqui então nesses aqui ó bem coadinho pra não ficar entupindo senão vai dar trabalho e aplica nas suas plantas aplica no período da tarde cada um desses aqui que eu vou ensinar agora é aplicado no mesmo horário no horário frio no horário que o sol não tiver muito quente aí pra evitar queimadura das plantas esse aqui não queima mas eu aconselho que você usa no horário mais frio o vinagre aqui não tem nada a ver esse aqui é bastante conhecido já tá dissolvido esse camarada aqui que é bastante usada em horta o ninho este custa apenas com 100 ml 10 reais eu não sei na região de vocês varia de região se você for procurar no mercado livre eu encontrei ele bem mais caro mas esse aqui eu comprei na casa agrícola custou apenas 10 e rende 10 litros dá 2 vasilhames desse cheio que são uma bombinha de 5 litros ela tem essa textura aqui ó é bem branquinho o sol tava muito quente agora não dá pra ver um pouco direito a textura mas é depois de misturado fica branquinho igual leite e aí você vai aplicar ele depois que esfriar o sol um pouco é aplica no finzinho da tarde que você vai ter um bom resultado pra não correr risco de queimadura das plantas nesse outro vaso nesse outro vaso aqui eu fiz uma mistura que eu já usei bastante ele que é essa que eu vou passar a receita pra vocês esse produto aqui que eu fiz esse defensivo e esse aí teve um efeito bastante é teve um efeito bem rápido na questão dos pulgões eu vou aplicando ele aí a cada semana eu dou duas aplicações na semana dele porque assim você eliminou esse pulgão aí você eliminou não é porque você acabou com eles que vai parar de aplicar e como eu falei pra vocês esse daqui também afasta o pulgão se você quiser misturar esse aqui essa receita que eu vou passar com um pouco da folha ou então um pouco do óleo de ninho pode fazer que vai dar certo então meu amigo eu vou passar essa receita pra vocês e agora assista o vídeo até o fim aí porque eu quero que você acompanhe um pouco aqui como é que tá ficando aqui o trabalho da gente na parte do desenvolvimento das nossas plantas que aqui pessoal é uma quantidade pequena eu trabalho com essa estufinha aqui há poucos tempos não vocês sabem a gente tá obtendo um bom resultado mas vocês sabem que por trás disso tudo vem aquela trabalheira de combate de praga que nessa época do ano vai ser constante aí na horta de vocês agora do verão que as praguinhas vão vim se alimentar e essas que vêm se alimentar de plantas pra mim ela é pior do que aqueles fungos apesar de que também no chão quem planta no chão aí tem uns pardais agora que costumam comer muito mais nas hortas inclusive aqui eles estão me dando um prejuizinho mas sempre consegui tirar mesmo eles fazendo essa alimentaçãozinha dele na minha horta e pessoal como vocês podem ver como é que tá aí vou mostrar essa plantinha aqui como eu falei que era nova pra vocês que é a alface brunela ó que linda ela é repicadinha isso aqui quando tiver grampos é a coisa mais linda eu nunca tinha plantado é a primeira vez que eu plantei ela a primeira vez que eu tava plantando essa brunela a gente fez a muda dela tava bem pequenininha que a gente colocou no sistema essa daqui é uma crespa já diferente dessa de baixo e meus amigos vou mostrar pra vocês aí como que é essa receita você vai pegar aí vamos lá receita eu vou deixar aí na descrição do vídeo a receita anotada pra que facilite mais o modo de vocês fazerem são 100 gramas de alho 100 gramas de alho 100 gramas de pimenta do reino em pó eu acho que só tem pó também é a pimenta do reino 100 gramas e um litro de álcool o litro de álcool não pode ser álcool gel tem que ser esse álcool usado pra acender churrasqueira esse álcool mas eu não sei como é que chama ele usa esse álcool não gel bate a pimenta do reino com o alho no liquidificador depois mistura se você quiser colocar detergente só usa o de coco ou neutro pode usar uma quantidade aí de um de um 200 ml ou mais pode usar aí quase que um frasco se você quiser detergente pra fixar nas folhas que ele vai ajudar bastante fixar na folha o defensivo utiliza esse aí a mistura com o depois de pronto o alho com a pimenta do reino você adiciona esse detergente e o álcool e bota de pra curtir aí uns 15 dias eu usei ele antes dos 15 dias eu tava muito preciso e esse daí pessoal foi que teve bastante resultado aqui por isso eu tô passando essa receita aí pra vocês espera aí os 15 dias curtir se você tiver muito precisando de aplicar pode aplicar antes que o meu teve feito e com certeza seu também vai ter feito 15 dias de curtir depois coa ele bem fininho mistura na água 500 ml pessoal aí rende muito mais do que o que eu vou passar pra vocês aí mas passe como assim como eu fiz também na minha horta aí pra mim eu fiz aí de 5 a 6 litros com 500 ml com meio litro desse produto concentrado já mistura aí em uns 5 a 6 litros de água e aplica no final da tarde que debaixo das folhas do couve na alface pode aplicar por cima se você conseguir no chão não tem como aplicar por baixo aqui já tem como mas apliquei por cima aí pessoal duas vezes a três vezes na semana que logo logo você vai conseguir afastar esse pulgão e os que tiver na folha com certeza já morre porque eles não sei o que acontece é organto mas mata mesmo e contando é sobre o que aconteceu ali pessoal no meu a quantidade estava terrível mesmo tinha uns aí que nem nascia folha mais então valeu meus amigos se inscreve aí no meu canal quem não é inscrito deixa seu jóia e pra fortalecer e tamo junto meus parceiros é assim que tiver alguma outra receita nova eu tô passando pra vocês porque aqui a gente só usa orgânico e também nesses últimos dias aí é eu tive vendo aí que o tripes também tá atacando muito eu tô com eles aqui na horta ainda infernizando mas eu venho controlando eles e não não tá me atrapalhando em nada não é é ultimamente eu tô passando por isso mas eu já tive problemas com eles e eu não precisa usar a química não espero que vocês também consiga valeu grande abraço até o próximo vídeo fui